A NBR 13142 fixa a forma de dobramento de todos os formatos da série A de folhas de desenho. As cópias devem ser dobradas de modo a deixar visível a legenda. Essa dobragem facilita a fixação das folhas em pastas que serão arquivadas. Sendo assim, as folhas são dobradas até que as suas dimensões sejam as da folha A4. Veja a seguir como devem ser feitas essas dobras. O dobramento do formato A3 começa na linha da legenda. Após isso, essa dobra deve tocar a linha da margem, formando uma sanfona. Com isso, o resultado final deverá ter as mesmas medidas do formato A4. O dobramento do formato A2 começa da mesma maneira, com a primeira dobra na linha da legenda. Começamos dobrando uma parte do papel para trás. Só que, nesse caso, se tentarmos unir essa dobra com a linha da margem, vai sobrar um pedaço de papel no final, que ficará maior do que A4. Então, a sanfona tem que ser feita com metade da largura da legenda. Em seguida, mais uma dobra para trás, no mesmo alinhamento da anterior. E daí sim, tendo duas sanfonas, pegamos essas duas sanfonas e tocamos na margem. O resultado final já será a largura do formato A4. Deve ser feito o ajuste da altura, a dobra que vai determinar a altura do A4. Então, todo o conjunto será dobrado para trás. Desta forma, já temos o tamanho do formato A4. Porém, precisamos ajustar a fixação. Se fixarmos a prancha assim, ela ficará presa, não poderá ser aberta. Por isso, é necessário fazer uma uma espécie de uma orelha. Virar a ponta para trás, deixando a fixação livre. O dobramento da prancha A1 começa da mesma maneira que as anteriores. A primeira dobra é feita na linha da legenda. Nessa prancha, como o papel é maior, a próxima dobra deve ficar no mesmo alinhamento do final da prancha. As dobras continuam sendo feitas em formato de sanfona, tomando-se o cuidado de que elas fiquem alinhadas umas com as outras. Após essa sequência, as duas dobras juntas devem tocar a linha da margem. Com isso, já temos a largura do formato A4. Precisamos apenas ajustar a altura. Assim, todo o conjunto deve ser dobrado para trás, na altura do formato A4. Agora temos as dimensões do formato A4, que é o objetivo final. Precisamos apenas ajustar a encadernação, a fixação, porque desta forma a prancha fixada não poderá ser aberta. Então precisamos fazer uma espécie de orelha também, virando a última parte para trás, de maneira que a área de fixação fique livre. O dobramento do formato A0 começa da mesma forma que os anteriores, com a primeira dobra na linha da legenda. A dobra seguinte deve ser realizada em formato de sanfona, alinhada ao final da prancha. As demais devem continuar com o alinhamento ao final da prancha e a dobra anterior, formando sanfona. Deve-se ter o cuidado para que as dobras não fiquem tortas, pois o papel é muito grande e uma dobra depende do alinhamento da anterior. O conjunto das três dobras deve tocar a linha da margem. Com isso, a largura do formato A4 já pode ser obtida. A altura deve ser ajustada, dobrando-se todo o conjunto para trás. Como o papel é muito grande, haverá uma sobra. Essa sobra deve ser dobrada para trás. Assim, o formato A4 já pode ser obtido. Deve-se ajustar a fixação que permita a prancha ser aberta após encadernada. Então se faz uma orelha e com isso o dobramento está concluído. A NBR 8402 normaliza as condições para a escrita usada em desenhos técnicos e documentos semelhantes. Visa a uniformidade, a legibilidade e a adequação à microfilmagem e a outros processos de reprodução. Aqui tem uma citação de um autor falando sobre a escrita em desenho técnico feita à mão. A habilidade do traçado das letras é obtida pela prática contínua e com perseverança. Não é, pois, uma questão de talento artístico ou mesmo de destreza manual. Vamos ver como fazer o traçado do letreiro técnico à mão. E vamos também ver qual a fonte utilizada para se utilizar o letreiro técnico no meio digital. Os caracteres devem ser claramente distinguíveis entre si para evitar qualquer troca ou algum desvio mínimo da forma ideal. Para facilitar a escrita, deve ser aplicada a mesma largura de linha para letras maiúsculas e minúsculas. Os caracteres devem ser escritos de forma que as linhas se cruzem ou se toquem aproximadamente em ângulo reto. A norma fixa as dimensões das letras com base na altura da letra maiúscula, conforme pode ser observado na tabela. O desenho de letras técnicas à mão começa pelo desenho da pauta, feita com uma lapiseira 03. Nesse exemplo, faremos a altura das letras maiúsculas com 5 milímetros. A norma fixa as demais medidas a partir dessa altura. Então as letras minúsculas terão 3,5 milímetros e entre as linhas de base teremos 7 milímetros, o que nos dá um intervalo entre as linhas de 2 milímetros. Com uma lapiseira 05, faremos as letras. Vamos escrever a citação que eu mencionei a Paul. A habilidade no traçado das letras só é obtida pela prática contínua e com perseverança. Então, vamos fazer a análise das letras das letras. Isso é possível. A análise da palestra. Acabarmos. Em básico da palestra e arrastrania. A palestra. É um minuto. Seja uma evenada muito fanaticamente. E aí? É um minuto. A segunda frase da citação faremos apenas com letras maiúsculas, pois a norma permite esse tipo de uso. Não é, pois, uma questão de talento artístico ou mesmo de destreza manual. Para usar letras técnicas em meio digital, deve-se ter instalada a fonte TrueType ISO CPU. Essa fonte apresenta os caracteres maiúsculos, minúsculos, numerais e sinais gráficos, de acordo com a NBR 8402. Bom, pessoal, com essa norma, a gente encerra a aula de hoje. Nós vimos as normas da ABNT que fixam as regras para a apresentação gráfica da prancha de desenho. A NBR 10.068, que fala sobre a folha de desenho, o layout e as dimensões. A NBR 10.582, que trata da apresentação da folha de desenho técnico. A NBR 13.142, que fala sobre o dobramento das cópias. E a NBR 8402, que fala sobre a execução dos caracteres para a escrita em desenho técnico. As referências dessa aula são as próprias normas que nós apresentamos, que serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima aula! Legenda por Sônia Ruberti